Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais, que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto faz, 18 chamadas Uou, 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 uou Aê, aí, eu te respeito meu mano, na verdade Só que a batalha aqui é 30 segundos sem amizade Então não fica puto se eu deixar seu pai de luto Porque eu te quebro na zoeira e também conteúdo Tá vendo, é isso, eu até mudo o clima Injeto no meu corpo agora pura adrenalina E sabe um bagulho que desanima? Geral vai ver eu te amassar na rima Tá vendo, a capa é doar sua peia Que meu rap é pesado e nessa sem respeito Na moral, até a norte e sul Todo bochechu da MC Pikachu Só que esse cara deixa o offline Vai toma Vai toma Vai toma Vai toma Vem gera Vem geral Uou, 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 uou É desse jeito Não fala de Pikachu, eu sou cavaço É porque eu passo energia em cada freestyle que eu faço É porque essa aqui é a tortura Feita do Marechal, você não conhece, você não faz parte da cultura Seu burro, você tá ligado que eu arquivo Você não faz parte da cultura, então vai ler o livro Você tá ligado, é nesse momento É Marechal, estudo pouco, batalha de conhecimento Você tá ligado, eu mando bem, é conhecimento Pena que o Krauk nunca tem Você tá ligado, a rima é fraca Ela é muito ruim, sempre vem com a pederaxia barata Ruim demais, você tá ligado, no freestyle é tipo um cavalo Pode falar de Pikachu, mas sei que tem cara daqueles mano que trampam na eletropaulo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Krauk Barulho para as rimas do Elixir Krauk – Cor! – Cor! – L'IC! – Cor! – D-0, L'IC! – L'IC! – Recomeça! – Eu quero ver, quero ver – SANGUE! – Então, vou! – Tchau, tchau! – Graça, tchau! – Meus carinhos, ô, rá! – Caralho, bateu quantos memes até eu começar a batalha? – Dá pra parar aí? Vamos voltar em realidade Eu não deixo pra depois Vou te dar uma aula Vamos voltar a 2002 Quinta andar, Marechal, nesse round Foi ali que começou o início do underground Cê tá ligado, cê não é eficaz Em me se zoado Não sabe nem que parte ele faz Cê tá ligado, cê não tá na luta Cê não é mestre de cerimônia Você é uma prostituta Tá ligado que o bagulho Eu faço improviso Mas cê tá ligado, né irmão Vai rimar pras putas, seja da hora Pra sua quebrada e faça uma reabilitação Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer Aê, aê Vamos dar espaço aí, vamos dar espaço aí Vamos dar espaço aí, família Vamos dar espaço aí Aê, aê, ó, ó Quer falar de que pra andar? Vou te explicar Primeiro eu te mando Te mando pros quinta e cê nem vai andar Tá ligado? Então, moleque, eu vou te contar Não adianta gente te colar Que tem que rimar Prostituta é sua irmã Então é o seguinte Eu só não sou seu cunhado Porque ela não tinha troco pra vinte Então, moleque, eu vou te colachar Não sabe que parte ele faz Sem ladainha, não sei mesmo Só sei que parte eu faço a minha Tá vendo? Então, moleque, vou te contar Que eu sigo nessa fita Pronto pra descolachar Falou de Marechal? Eu conheço sim E eu te trouxe bem pesado na rima A guerra, negu Terceiro, terceiro, terceiro Agora o bicho vai pegar Bate e volta Terceiro round, grande final Que começa Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vai, toma Oferecimento Skol A cerveja que desce redonda Na batalha Na batalha cê tá queimado igual torresmo Eu ganho sendo eu E você nunca falando dos outros Se é que cê entende Eu te clico Eu erro Mas consegue pra acabar Que seu papo é muito escroto Fala da minha irmã na picadilha MC que é MC Tem a união Respeita a família Eu não falo da sua irmã Porque nem ela Eu conheço Só que cê é contraditório Se eu puxo no papel Fala isso Mas outro dia Falou do cu da mira Do refém Mas verdade mesmo Eu vou esplanar Pode crer Minha irmã tem sete anos No freestyle É diferente Porque eu te ganho Só com sete punchlines Cê entendeu? Na moral é rimaçã Porque o bagulho Tem que respeitar minha irmã Não Só que você não entendeu Tio Não tô falando dessa É da outra Que seu pai não assumiu Ele fala da minha irmã No bong Ficou puto com ela Porque ela não quis ouvir Seu love song É porque Que nasceu pra ser Você então pode Que a vida tá sereia Caralho Cê não curte love song Sem caô Mas aí moleque Sabe que o bagulho Não te contou Sabe por quê? Sem drama Como cê vai curtir Som de amor Se nem sua mãe te ama É um curto som de amor Tio Eu escuto de qualidade Então eu escuto Uma Lauren Hill Cê tá ligado? Eu tô dizendo Cansei de MC Franco Que faz love song E nem sabe o que tá fazendo Quarto É hora da verdade 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 Barulho pra quem gostou Das rimas do Kroak Barulho pras rimas do L.C. Mais uma vez Pra um só família Barulho pro Kroak O L.C. O L.C. O L.C. O L.C. O L.C. Levanta a mão pra cima Do Kroak Fica levantado Fica levantado Conta baixo Conta baixo Ele tá falando Conta baixo Ele tá falando A gente não se fala Não se fala a palavra Eu gostei aqui no final A galera que ouviu do primeiro Começa a levantar ou abaixar Entendeu Ele tá falando baixo Já passou Deu L.C. Família O frio do campeão O frio do campeão Dos dois Puxa o beatbox Puxa o beatbox Aê Aê O frio do campeão Aê 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 Fazendo um bagulho Que é bem de quebrada Chega no MC Que também rima no Rá Gaete Zapapa Mas tamo rimando Na improvisada Cê tá ligado Se volta que nós da cabo E faz o bagulho direito É total respeito Cê tá ligado Até sacode o esqueleto Mas por que O bagulho é nosso Só que é tipo crioulo Rap até os ossos Passada da aldeia Não fala rima feia Pode ter love song Que também sereia Mas cê tá ligado Eu falo que eu sei Para... Ô parça Roubou a brisa Mas nós continua Cê tá ligado Pode ser um flash Ou então a luz da lua Você mereceu Que eu sei Só que eu tô suave Que eu queria amassar Eu já amassei Eu vou te explicar Isso aqui é da área Dois emissipouco Que nunca cuidou Da vida dos outros É chutar É isso Aê 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 Ráfim de quatro horas Pula em pôr Mano Se tinha ofensado a mossa Pula em pôr Pula em pôr Aê 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 Vamos te dar uma foto Vamos te dar uma foto Todo mundo